Uma nova vida, a new life, cheia de prazer, with a lot of pleasure, basta acreditar, you just need believe, porque só depende de você para acontecer, porque depende de você para acontecer. Vai mexer com a mente e hipnotizar, quando começar não vai querer parar, pegando a batida do seu coração, agita, explode que é pura emoção, energia exalando a cada batida, cara já tentava, até parou a pista, sorrindo, vibrando, que é pra ficar bom, se joga, provoca, eu perco a concentração. Mexe aí mulher, faz que eu vou gostar, com o dedinho na boca, eu não vou aguentar, mostrar que veio, joga o cabelo, sorriso, olhar puro brilho, qualquer um passa mal. Novo hit quente, vem me fazer delirar, cintura requebrando, dominando na salsa, mostrar como é que faz, pra todo mundo ver, porque com toda certeza todos vão querer. Vai mexer com a mente e hipnotizar, quando começar não vai querer parar, pegando a batida do seu coração, agita, explode que é pura emoção, energia exalando a cada batida, cara já tentada, até parou a pista, sorrindo, vibrando, que é pra ficar bom, se joga, provoca, eu perco a concentração. Com você é fácil, é só a entrada VIP, você remexe, provoca, a mesa enche de uísque, cê sabe o que é bom, mas deixa eu te ensinar, uma pegada diferente, nome Caio Arruda. Vem comigo amor, que a noite é uma criança, segura minha mão e me conceda essa dança, hipnose boa, cheia de poder, porque com toda certeza todos vão querer. Basta acreditar, basta acreditar, basta acreditar, basta acreditar. Se entregar, basta acreditar, basta acreditar. Se entregar, vai com Deus.